O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, suspendeu o julgamento de um dos acusados pelas mortes no incêndio da Boate Kiss. A sessão do Tribunal do Júri estava marcada para a próxima segunda-feira, dia 16, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, local da tragédia. A suspensão é válida até que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgue o pedido de desaforamento feito pelo Ministério Público gaúcho em relação ao único dos quatro réus do caso que ainda estava com julgamento previsto para a cidade de Santa Maria. Os outros três conseguiram decisões favoráveis para transferir os julgamentos para a comarca de Porto Alegre, alegando o risco de parcialidade caso fossem submetidos ao júri na mesma cidade onde houve o incêndio. No STJ, o MP pediu que o mesmo entendimento aplicado aos outros três réus fosse estendido ao quarto acusado para manter a regra de unicidade do julgamento prevista no Código de Processo Penal. Alegou ainda que, embora o quarto réu tenha manifestado que prefere ser julgado em Santa Maria, a transferência atende ao interesse da instituição, pois evitaria uma futura alegação de nulidade baseada no clima de comoção social na cidade e nos reflexos sobre os jurados locais. O ministro Rogério Schietti Cruz aceitou o pedido do Ministério Público. Ele ressaltou que o Tribunal de Segunda Instância já manifestou dúvida em relação à imparcialidade dos jurados da comarca de Santa Maria. O ministro entendeu que não faria sentido prevalecer uma decisão isolada e vencida de um desembargador, quando o colegiado já decidiu em sentido contrário em relação aos demais acusados. Tchau, tchau.